É, você, quando você me conheceu, você veio trabalhar aqui, você tinha alguma casa para morar? Tinha alugada, eu alugava para o modo de morar. Pagava aluguel? Pagava aluguel. Boa! Depois que você começou a trabalhar comigo, eu vou falar hoje, vamos pular essa etapa, você tem o que hoje? Tem alguma casa? Primeiro, quando eu comecei trabalhando aqui, primeiramente comprei um carro. Comprou um carro, certo. Comprei um carrinho velho. Tira daí só, vai cair e vai atrapalhar, tira logo. Segundo, comprei dezesseis terrenos que por sinal está ali. Está escriturado o documento guardado lá em casa. Está lá. Não vou mexer com ele, porque eu quero que o ladrão roube. Tire ele de lá e leve quando ele quiser. O ladrão não rouba, quem atira em terra não erra. Mas vamos. O contrário. Daí, continuando, trabalhando. Hoje, foi no intervalo que foi aberto o canal, você me chamou, me fez o convite, cai de dentro mais você. Hoje, eu tenho minhas dezoito casas alugadas, depois você... É não, eu não tenho, é sem mentira. Eu tenho. Não. Tenho. Você tem doze. Não, é sério. O negócio aqui é sério. Não estamos filmando. Não precisa dizer que é doze. A esses pilantra, fila da puta que querem só corrigir a vida do... Vamos corrigir a vida da puta que pariu vocês. Vamos procurar o que fazer. Que nessa situação aí vocês vão terminar, sabe o quê? Catando ladrinho ou pedindo em mola. Ou roubando. Então galera, é o seguinte. Filado da puta. Ele tem doze casas alugadas, tá? Ele tem. Eu sei que ele é grato por isso. Ele é feliz por isso. Graças a Deus. Mas vocês tem noção da gratidão que eu tenho por isso? Vocês tem noção? Aí vai ter alguns aí que vão falar. É, Charles. Se ele tem doze, imagine quantas você tem. Eu vou falar quantas eu tenho. Isso aí eu ia deixar para o final, mas eu vou falar agora, porque eu não aguento essa porra não, tá? Deixa eu falar para vocês. Eu vou levantar, porque eu gosto de falar em pé. Que é para vocês verem. Porque quando a gente fala com expressão, a gente não só fala com voz, mas fala com expressão para vocês saberem do que eu estou falando. Para vocês aí, ou fracassados, derrotados, ou verme, que só faz peso na terra, eu tenho, sem contar vantagem no meu nome, e tá pago essa porra. Eu não devo nada para ninguém. Eu tenho em São Paulo, aproximadamente, não vou falar número não, é mais de duzentos aluguéis, tá? Quando eu comecei o canal, eu já tinha esses aluguéis. Isso eu estou falando entre casas, apartamentos e galpões. É, estou falando galpão, para a empresa. Charles tem. E é no nome dele. Não deve nada a fila da puta nenhum, tá bom? Agora vocês acham que com dinheiro de canal eu conseguia isso? Sabe uma coisa que eu vou mostrar para vocês? Cadê o meu celular? Eu vou mostrar. Ele falou que não era para eu mostrar isso não, que é contra as regras. Foda-se. Se for para perder o canal eu perco. Você hoje comece, consegue comer com as suas próprias mãos? Graças a Deus. Se ele acabar hoje, agora, nesse tantinho, eu lhe digo a você, eu parei de beber tem muito tempo, mas ainda compro uma grávida de cerveja, eu vou beber, dar grito e pule, e voltar para arrombar. E gastar com rapariga. E gastar com rapariga. Pronto. Então é isso aí. Então o roteirista daqui a pouco volta no assunto roteiro, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que vai contra a política, que quem cuida do canal é ele. A gente conduz o canal, ele cuida. que eu não sei nem mexer nessa porra. Nossos vídeos são feitos aqui no celular, e eu vou mostrar para vocês uma coisa, tá bom? E para quem entende um pouco... Aproveita vocês aí, ô! Os seus críticos, os seus fubocas. Vocês sabem o que é fuboca? Pesquisa aí na internet, que esses haters agora mudaram o nome, agora é fuboca, não é hater não, tá bom? Espera aí. Eu vou mostrar aqui, deixa eu encontrar aqui. Galeria. Vou mostrar. Você nem sabia disso aqui não, mas eu vou mostrar. Estou até preocupado aqui. Foda-se. Ó, galera. Eu vou aumentar aqui, ó. Sua receita estimada, todo o tempo do canal, desde que iniciou. Você tem como puxar isso aí? Sim. Então você vai puxar sem eu falar. Eu vou mostrar aqui, porque eu tirei o print, porque eu tenho aqui no celular, eu tenho como ver. Eu estou mostrando a receita de toda a história do canal, desde quando começou, porque quando o Tiringa entrou, eu já ganhava um pouquinho. Outro detalhe. Quando o Tiringa entrou no canal, eu tenho vários vídeos que não teve participação dele, nem por isso eu boicotei. O canal é dividido conforme é combinado. Agora eu vou mostrar para vocês a renda. Vamos ver se eu consigo aqui, se vocês conseguem visualizar o valor aqui, ó. 657, eu vou falar depois, vou mostrar. 657 mil, 707 dólares e um centavo. Ou seja, 660 mil dólares, aproximadamente, desde que iniciou o canal. E quem entende disso, pesquisa essa porra aí, que vocês vão ver. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vê se vocês conseguem visualizar. Tira o print aí, ó. Fuboca. Tira o print aí. Vê se vocês conseguem visualizar. Isso é a renda do meu canal. Eu estou falando que o canal é meu? Porque o canal é meu. Fui eu que criei. Tiringa hoje participa, que recebe e-mail a meio, só que o canal é meu, tá? Quem quiser entender que eu estou sendo arrogante, pode entender. Não tem problema, não. Isso não vai diminuir quem eu sou, não. E quem me conhece sabe quem eu sou. Agora deixa eu falar para vocês. Vamos fazer um cálculo aí, rápido. Se você é capaz de fazer cálculo. Você, fakezinho, Fuboca. Fuboca. 660 dólares, 660 mil, vamos imaginar que o dólar é a 5 reais. Que não foi a 5, que agora ele está a 5. Mas a maioria do tempo do canal, ele era a 3 e alguma coisa, 4. Mas vamos colocar a 5? 660 vezes 5, dá 3 milhões e 300 mil reais. De 3 milhões e 300 mil reais, você tira aproximadamente 30%, que 27,5 é imposto, mas tem as taxas de câmbio, mais taxa bancária, isso e aquilo. Então vamos tirar 30% de 3 milhões e 300, tira 990 mil reais. Vamos arredondar para 1 milhão, para ficar fácil de fazer a conta. Então 990 mil, 1 milhão de reais, menos 3 e 300, sobrou 2 e 300. Desses 2 e 300, 10% leva ele. Que na verdade seria 20%. Qualquer... Como é que é o nome que se dá? CEO. Qualquer CEO, a taxa é 20%. Por ele ser meu sobrinho, chegamos a um acordo e eu pago 10% para ele. Então se sobrou 2 milhões e 300, foi isso né? 10% foi para ele, então ele levou 230 mil. Então sobrou 2 milhões e 70 mil reais, 2 milhões e 70, da história do canal até hoje. 2 milhões e 70, tem as despesas que quando a gente viaja, Gui Gastos, é tirado do canal. E o que sobra é dividido meio a meio. Agora vamos fazer uma conta, vamos dizer que sobrou 1 milhão para cada um, que não deu 1 milhão de reais, tá bom? Então Charles ganhou do canal até hoje, livre, para tacar fogo, para gastar com puta, 1 milhão de reais me sobrou livre, certo? Agora deixa eu falar outra coisa, só aqui em Serra Talhada, eu estou terminando 2 casinhas agora, que cada uma vale 1 milhão e meio, que eu já postei aí, quem não me conhecer, vai no meu Instagram, Charles com dois L's, Charles Rexon, e aí vocês vão ver quem sou eu assim um pouco mais, que aqui no canal não tem como você ver, já no Instagram vê, porque eu posto meu dia a dia, então eu tenho 2 casinhas ali, mas eu não tenho 2 casinhas, eu tenho um prédio ali, que a cobertura por sinal é minha, não estou falando isso contando vantagem não, tá? Eu estou me expondo, porque eu me senti na necessidade de me expor, para vocês saberem quem sou eu um pouco, e aí, é, tem um hotel aqui na cidade, imóveis comerciais aqui na cidade, eu tenho alguns, e em São Paulo eu tenho mais uma pancada, e são meus e estão pagos essa porra, eu não devo nada para filha da puta nenhum, tá? e não adianta vir com falar porra nenhuma não, que eu vou falar o que eu tenho para falar, quem não quiser ouvir, que saia da frente, é isso aí. Lorena Amaral. Lorena Amaral. Tiringa, se você é tão rico, por que você só anda de carro velho? Porque não é de sua conta, você cuide da sua vida, e vá para puta que pariu, viu? que carro novo eu tenho, agora que não adianta, eu pegar a estrela e botar na testa, para depois botar na bunda, então bota na bunda, para depois trazer para a testa, está certo? Tiringa da peste. É, depois é que você falou, vai para uma porra e cuidar de sua vida, idiota. Deixa eu te fazer uma pergunta que você nem está sabendo. Galera, eu comprei um carro, eu não, a gente comprou um carro para Tiringa, e a gente encomendou antes da gente viajar, o cara falou que em três meses chegaria, é o carro que ele quer para ele, isso aqui é fresquinho, está aqui, foi hoje, eu vou tampar o número aqui, mas está aqui, as mensagens foi agora, inclusive foi agora, às dezesseis horas e cinquenta e três minutos, está aqui, eu mostro para vocês as mensagens, dezesseis horas e cinquenta e três minutos, vê se vocês conseguem enxergar aí, esse telefone se chama Doda Fiat, Doda Fiat, ele é o gerente da Fiat aqui de Serra Talhada, e Tiringa queria porque queria, uma estrada dessa nova cabine dupla, e eu nem te passei ainda, porque foi na hora aqui de imediato, vou passar aqui em primeira mão, inclusive o pessoal ouvindo, para saber se você quer. Tiringa quer porque quer uma preta, e ele mandou o recado aqui, que a preta não tem, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu estou mostrando, não, eu vou mostrar, não quero saber não, não estou fazendo nada de errado não, se ele não quiser, oh, espera aí, senhor Doda, boa tarde, tudo bom, se eu conseguir uma vermelha vulcano, uma estrada vulcano vermelha, ele quer ou só quer preta mesmo? pronto, pronto, você quer a vermelha, que eu já mando a mensagem aqui ao vivo, ou só quer preta? hum, pode ela passar dez anos daqui para frente, e agora que eu vou demorar, mas eu quero preta, eu quero preta, eu quero preta, da qualidade, da qualidade de Lucifer, tá certo? e ela venha quando quiser, que por enquanto eu não estou andando de pé não, nem estou lhe pedindo carona, viu sua queca da porra, vai cuidar da puta que ele pariu, ô Doda, ô Doda, ele não vai querer não, negão, ele não vai querer não, tá bom? pode passar, pode passar, mas obrigado, muito obrigado pela preferência, chegar na preta você me procura, tá bom meu irmão? muito obrigado, viu? aí galera, isso aqui foi roteiro também, isso aqui estava no roteiro, eu combinei com o gerente da Fiat, para ele me mandar essa mensagem, ai, para puta que pariu, enfim, manda mais!